Duas equipes na querida cidade de Lençóis, agora com Marco Gesell e Leandro Marques. Como é que tá o sujeito aí, arribado? Já, Leandrão, bem-vindo, bom trabalho. Oi, Rodrigo, boa tarde pra você e pra quem tá com a gente aqui no nosso Balanço Geral. Nós temos novas atualizações, principalmente sobre o estado de saúde de Fernando Jesus Teixeira. Quem tá aqui do meu lado é a dona Maura Francisquete, uma senhora muito simpática, é a mãe do Fernando. Ela tava lá dentro agora há pouco com ele, veio aqui pra fora só pra nos passar detalhes sobre o estado de saúde do Fernando. Afinal, o Brasil inteiro tá acompanhando o que aconteceu com ele no último domingo, quando aquele brinquedo subiu e desceu tão rapidamente e ele, infelizmente, acabou atingindo. Mas que teve um ato heróico. A gente tá falando de um cachorrinho que apareceu ali, Rodrigo, no vídeo do nada. Mas agora, ouvindo a história da dona Maura, que o Fernando contou pra ela, a gente começa a entender como tudo aconteceu. Dona Maura, obrigado pela sua participação, nós estamos ao vivo na Record. Conta uma coisa, antes da gente entrar na questão do bichinho, como é que tá teu filho? Graças a Deus tá bem, né? Ele, vamos dizer assim, ele sobreviveu, né? Foi uma coisa bem, bem, assim, assustadora, né? Quem vê o vídeo imagina que ele tivesse morrido, né? Mas graças a Deus tá bem, sofreu uma fratura do tornozelo, perdeu os tendões, né? Vamos dizer assim, rompeu os tendões, os ligamentos. Mas já fez cirurgia, passa bem. A coluna também teve fratura em duas vértebras, mas nada que comprometesse a mobilidade dele. Mas tá em observação, tá? E continua internado aí por mais uma semana, eu acho. Rodrigo, no vídeo a gente consegue observar o Fernando sentado na entrada ali do brinquedo. Muita gente até pensou, principalmente na internet, que ele era até um funcionário, mas o Dona Maura comentou que ele estava sentado ali, aguardando na fila como todas as outras pessoas que queriam entrar no brinquedo. Então ele tava sentadinho ali esperando na hora que o cachorrinho aparece. E esse cachorrinho, pelo que o Fernando contou pra Dona Maura, ele pertence a uma moça que estava lá em cima no brinquedo. É isso, Dona Maura? Sim, sim. Essa moça estava no brinquedo, né? Ela ia participar daquela primeira... Passeio, vamos dizer assim, não sei como é que chamaria isso, mas... E ele aguardava na fila. Na verdade, no vídeo você vê ele na saída do brinquedo, que é o outro lado que é a entrada. Então ele tava ali justamente pra atender o pedido da moça e evitar que o cachorrinho entrasse. Mas o cachorrinho esperto deu a volta e achou uma outra forma de entrar. Foi aí que ele se arriscou, ele falou, não vou pegar. Já havia pego o cachorro duas vezes, ele falou, vou pegar novamente. Mas ele não contava que o cachorro fosse assustar, ou que tivesse nervoso, porque a moça também tava gritando lá de cima do brinquedo, porque o brinquedo começou a entrar em movimento. Ela se desesperou que o cachorro tava ali. E o cachorro também, desesperado pela tutora. E aí ele entrou, arriscou, mas o cachorro não teve o comportamento.